o pessoal eu vou estar ensinando vocês a corrigir esse erro aqui ó do youtube você bota o vídeo tem internet e ele não gira aí você troca eu tô usando aqui o google você vai não não choveu navegador se é o problema você vai outro navegador para ver se corrigir a atualização você vem aqui no macrosoft edge também você vai pesquisar não chover se é o seu navegador que está com problema vai vir aqui no firefox e nada também mesma coisa firefox também só girando e como é que a gente vai resolver isso aqui você vem ao problema aqui ó a hora agora são exatamente 14 e 32 e 30 da tarde a gente vai atualizar a hora para resolver o problema quer ver aqui ó a região que tá não sei como ele ficou assim foi para a região estados unidos aqui ó a região está aqui vou desligar ligar de novo ó atualizou 14 e 36 liguei desliguei agora ver que agora vou ver o outro aqui também aí ó resolveu o problema ok pessoal espero ter ajudado vocês aí resolvido resolvido e aí e aí e aí e aí e aí